Vamos fazer hoje uma deliciosa sobremesa, que é a ambrosia. Pessoal, pra mim é a melhor sobremesa, tá? Por sabor, pela sua simplicidade. Gente, eu botei um pouco de açúcar, tá? Eu coloquei um terço do açúcar pra fazer tipo um caramelo, tá? Tem algumas pessoas que gostam de colocar tudo. Eu gosto de colocar essa quantidade, porque eu não quero que ele fique muito escuro. Tá? Então eu não vou ficar mexendo. Vou utilizar aqui 12 ovos, tá? Tô batendo com o fuê, tá? Então eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Repara que eu não tô mexendo com colher, nada disso. A hora que ele ficar, olha só, tá vendo? Tá molinho e eu não quero deixar queimar pra não dar gosto queimado também. Então ele ficou numa textura legal. Agora eu vou colocar 2 litros de leite integral, tá? E o restante do açúcar você vai colocando a gosto, tá? Eu utilizei um pouco mais de 1 quilo, entendeu? E ficou perfeito. Então agora você coloca os ovos. Tem algumas pessoas que não batem o ovo, gostam de ver o pedaço do ovo, né? Mas algumas outras pessoas também não gostam. E como eu vou servir ela com criança também, então eu prefiro fazer dessa forma que fica parecido um doce de leite, tá? Então agora é só mexer bem. Eu coloquei duas canelas em pau, tá? Também você pode botar a gosto, se você quiser mais ou menos. Fica a seu critério. Gente, colocar em fogo baixo e deixar cozinhando, tá? Pronto, olha aí, ó. Como é que já tá ficando legal. Ao final, quando você ver que já tá bem cozido, você coloca... Eu gosto de um pouquinho de acidez. Eu boto o suco de um limão, se você quiser colocar um pouco mais, tá? E eu gosto, se você quiser deixar reduzir bem pra eliminar o máximo de líquido, beleza. Mas eu gosto desse caldinho, tá bom, gente? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Coloca suas dúvidas aí que eu responderei com o maior prazer. Um abraço.